Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida, seja bem vindo ao canal do Giga, a gente está sempre atento ao mercado para tentar encontrar as melhores oportunidades, os melhores preços no intuito de te ajudar a economizar. Twitter, Discord, Telegram, está tudo aí na descrição, deixa seu like, se inscreva, não dá mole não. Estamos aqui na Combat Informática, você não conhece, já está dando mole, já está perdendo dinheiro. Essa empresa é do estado do Paraná, está conosco aqui há mais de um ano, a Combat é uma das empresas que mais cresce no Brasil, pode comprar, ficar despreocupado, a gente é parceirão, a gente consegue te dar também um suporte e assim, entrega rápida, despacha rápido, pode ficar na faixa para você que é uma empresa nota 10. Cara, olha só que belezinha, cara, nessa tarde de terça premiada com a Combat para você seguir adiante, olha só isso, blue case e 24 polegadas, 144 hertz, 1ms, o painel dele é TN, mas é um TN de boa qualidade, está saindo por 1.085, se não bastasse isso, que já é um preço muito interessante. Com o nosso cupom GIGAGAMING, você vai pagar nele 1063 reais, 1063 reais, 1063 reais num monitor de 144 hertz, 1ms, pressão, está aí para você. Lembra que você me cobrou daquele monitorzão abaixo de milão? Bom, pois é, cara, está aí a Amazon, somos parceiros oficiais da Amazon Brasil, mandamos um abraço para toda a equipe da Amazon, monitor AOC 23.8 para você, 849 em 10 vezes no seu cartão, olha só isso, cara, 849 em 10 vezes no cartão com frete grátis na Amazon, top demais, entregue e vendido pela própria Amazon, e ele vem com bordas ultra finas, anti-reflexo, adaptive sync e baixa luz azul, caraca, cara, show demais, suporte basicão, mas está aí, é um 75 por 849 no cartão, o painel dele, pessoal, é VA, tá? Então, painelzinho VA, tem uma qualidade paleta bem interessante, está aí num bom custo-benefício, considerando o preço no cartão com fretão, beleza? E a gente volta para a Comet para te mostrar ela, a 1050Ti da Galaxy, está ligado que Galaxy é Galaxy, Galaxy é muito top, tem um excelente suporte a garantia no Brasil, é a 1050Ti com overclock, um dos melhores modelos de 1050Ti do mercado, 1599, porém você tem o nosso cupom GIGAGAMES, então você vai ter um descontinho para te ajudar, meu querido, vai sair para você hoje por 1567 reais, 1567 a 1050Ti da Galaxy, e temos a 1650, 1650 da Galaxy, aquele modelo one click com overclock GDDR6, que é um dos melhores modelos de 1650 GDDR6 do mercado, essa placa é maravilhosa, é um PCB muito bom, ela está saindo por 2.159, com o nosso cupom você vai pagar nela aí, 2.115 reais, então está aí para você estudar, e a gente tem a 3060 da ASUS, a versão dual EVO, com overclock, a 3060, saindo por 4.679, com o nosso cupom, você vai pagar nela 4.585 reais, 4.585 numa 3060 da ASUS, com aquela garantia top no Brasil, aquele suporte show demais, e tem um detalhe que ainda estava esquecendo, a Combat Informática está dando frete grátis para a Sul-Sudeste, então, você vai conseguir comprar 4.585 com o nosso cupom GIGAGAMES, essa 3060, e ainda ganhar o fretão se você é no Sul-Sudeste, isso vale também para 1650, assim como para a 1050Ti, e até mesmo para o monitorzão aí, que já está num super pressão, a Combat está dando frete grátis para a Sul-Sudeste, uma coisa nota dessa, bacana? Bom, na Terabyte, a Terabyte está aí, cara, com uma novidade bem interessante, e que a gente agradece a Terabyte, cara, porque está interessantíssimo, aqui no monte seu PC, o que vai acontecer, bichão? A gente vai simular um PCzão aqui para você, eu vou simular com 10 e 100, porque a proposta aqui desse PC será um PCzão custo-benefício, Asus Prime H510 vai suportar um up futuro para o 11400, né? E lembrando assim, cara, o 10 e 100, para quem não sabe, muitas pessoas acham que o 10 e 100 é ruimzinho, ele é fraquinho, né? Não, cara, o 10 e 100 é um 4 barra 8, ele equivale ao i7-7700, tá? O 10 e 100 é mais ou menos o poder ali do que seria o i7 de sétima geração, Então, não é um processador ruim, não, eu tenho aqui um processador bem punk, ele já aguenta entregar e empurrar bastante placa de vídeo Você tem uma placa mãe como a BIOS da Asus, toda em português, que vai te dar um suporte aí, nota 10 para o 11400, que seria um bom upgrade futuro Duas memórias a DAC com 5 anos de garantia direto na Terabyte, 8 GB, 2,666, que é a frequência padrão do i3, não precisa ser acima disso Lembrando aqui na Terabyte que a 3070, aquela 3070 top, né? Ultra da Colofo, um PCB topo de linha da Colofo Tá saindo por 5.654 reais na Terabyte, no monte do seu PC Porém, a proposta desse PCzão, a gente vai pegar aqui a 1050 Ti, tá? Pra gente fechar esse PC, porque a gente tá querendo aqui, a proposta é montar um PCzinho de entrada Para te divulgar a novidade SSDzão aí da Westin Digital, NVMe, 2400 MB de 240 GB por 219 Fonte Montec, 650 W por 339 Capacitores 100% japoneses, 3 anos de garantia, muito bem avaliada pela Teclab Gabinetezão Tidegger, que é um gabinetezão bem estiloso, com um LED RGB E a novidade é isso, a montagem grátis, a Terabyte está fazendo hoje a montagem grátis Eu não sei se isso vai continuar, eu sei que se você montar qualquer PCzão hoje na Terabyte Você vai ganhar a montagem, não vai precisar de montar, a Terabyte vai te mandar montado Sem alteração de preço 4K, essa máquina aí que a gente montou pra você Que é o i3 com a 1050 Ti Mas só pecinha top, 5 estrelas ainda vai com a montagem grátis pra você Bacana? E temos aí, cara, a Terabyte também com a Z690 Asus Prime ATX, tá? Para a 12ª geração da Intel por 1399 E tem um detalhe, é DDR4 DDR4 Porque, vamos falar a verdade, rasgado Cara, DDR5, cara Ainda não chegou a DDR5 de fato Porque o preço tá absurdo, o desempenho não tá muito distante do DDR4 Praticamente o mesmo desempenho Então você pega a placa, bichão, na DR4 Economiza na memória E essa tá top, hein? 1399 Bios top da Asus Vai te dar o suportezão aí, maneiro Tem um PCI blindado É uma ATX, olha só 3 PCIs, cara 3 PCIs aí Não, 3 não 4 PCI 16X, X16 Que isso, cara? Eu não sei se todos são X16 Mas são 4 PCIs aí Top demais Um dissipadorzão de NVMe Olha que placa, cara Dissipação ali bem robusta Então tá aí uma plaquinha interessante Pra que você que queira entrar aí na nova geração da Intel Pegar um 12600 Um 12700 Legal, cara Maneiro O preço dela é 1399 Um preço interessante, né? E ainda a memória Você não precisa gastar rios de dinheiro com memória Cadeira Gamer da Cooler Master A Calibir R1 Ainda tá na promo Na Terra Mas assim São as últimas peças Eles fizeram esse preço Na Black Friday E resolveram manter Até acabar o estoque Que eles colocaram de Black Então você tem a Red Nem sei quantas cadeiras Tem ainda no estoque Tá 1099 E você vai ter aí A roxinha aí Pras meninas Ou pra quem é simpático Com essa tonalidade Por 1099 Se liga no Giga Deus abençoe a sua vida Deixa o like Não custa nada É nóis Aquele abraço Até a próxima